Ok, estamos indo aqui em Arraial do Cabo em direção ao Pontal do Atalaia. É um ponto aqui muito conhecido, bem famoso aqui em Arraial do Cabo. Estamos aproveitando aqui para ver essas edificações muito bonitas que tem aqui. São ruas muito bacanas, olha aí como é bacana. Vamos ver como é que chega lá no Pontal do Atalaia. Estamos indo para lá. Aqui também é bem arborizado, olha aí. Sim, é bem bonito aqui. A cidade é bem gostosa. Respira, né? Essa questão do mar. A gente está próximo ali à Praia dos Anjos. Só que viramos para a direita aqui para ir em direção ao Pontal do Atalaia, que é uma área incrível aqui em Arraial do Cabo. O pessoal fala, vai Arraial? Vai no Pontal, hein? Estamos indo, vamos ver como é que chega nessa área aqui. Imagino que tinha uma placa ali atrás, imagino que tenha mais. Nós já visitamos algumas, né? Algumas praias aqui, como a Praia dos Anjos, como a Prainha. E agora vamos ver se a gente consegue chegar no Pontal. Pontal do Atalaia. E tudo azul aqui, muitas casas, muito movimento aqui nessa área aqui de Arraial do Cabo. Olha que bacana. Uhum. Eu quero avisar que esse Pontal é bem alto, hein? Mas a gente já conhece da história. Ruas aqui de Arraial do Cabo. Agora a gente vai ter que botar o GPS. É, acho que vai... Para a nossa sombra, eu vou lugar. Tá. Com isso, vamos rodando aqui um pouquinho. Quem sabe a gente não chega. Mas vamos colocar no GPS muito em breve. Aqui. São muitas ruas, né? Uma delas leva, mas a gente não tem aqui conhecimento de qual. Estamos aqui parando um pouquinho para posicionar o GPS para o Pontal do Atalaia. Enquanto isso, avisando vocês aí, ó. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir as nossas matérias. E quem não é inscrito, se inscreva. Porque além de ser um prazer para nós, né? Você também tem um benefício. Você recebe as notificações da plataforma logo que a gente entra no ar com qualquer tipo de live. Ok? Faça isso.